Eu queria agradecer a todo o meu fã-clube que tem me visto, que tem me dado like. Tá, faz mais perfil. Isso, mais perfil. Joga o cabelo agora. Porra, Prit! Quê? Porra! Eu não fiz nada, cara! Estragou o ferro trocão! Ei, mãe! Ficaram no negócio aí ele esquece que eu tô aqui. Como é que a gente pode fingir? Qual é a magia que faz pra fingir? Se quando tu chega, a nossa pupila já arregaça. Olha que tá estranho, hein? Tu tá usando tóxico. Olha, Prit, se tu tá... Dá um pouco pra mamãe, que mamãe anda tão nervosa. Que isso tá na tua mão? Que isso tá na tua mão? A mão direita, mostra. A esquerda. Aqui? As duas. Que que é isso que caiu? Tá achando que tá fazendo truque de mágica? Que que é isso que caiu no chão? Que palhaçada é essa? É um creme com remédio que eu comprei na Suéri! Eu não quero saber de você contribuindo pra cotidiano vivido dessa vagabunda. E ainda dizem que Deus quando não dá beleza dá inteligência. No seu caso, Deus tava o quê? Dormindo, né? Cala a boca, Sarah John! Não grita comigo! Ridículo! Não grita comigo! Não grita com ela! Fala! Mamãe, tu já viu o corpo da Suéri, mãe? Não tem nada! Eu queria o teu corpo dela! Um corpo feio! Uma mulher mirrada com uma bunda pra dentro, os peitos ca... Ah, por favor, Prit! Não tem um músculo na perna, você viu? Toda murchinha, murchinha... Eu acho o corpo da mamãe dez vezes melhor do que eu dela. Não exagera. Eu só dei um upgrade. Deixa esse falcione também. Tá. Tá bom? Você sabe se tem alguma substância que dê nesse pote? Fora por isso, mãe! A Suéri não é nenhuma bandida, não era boa, gente. Era a mente da idade. Cara, eu quero fazer a despedida do solteiro. Eu era criança, agora tá falando que ela tem 30. Mas era legal! Eu paguei à vista, aí ela me deu um desconto. Nem parceirei, cara! Mãe, pelo amor de Deus, meu corpo é minha máquina do prazer! Gente! E pra que adianta resolver a máquina do prazer? Esse carburador tá todo bichado! Pelo amor de Deus! Não quero... Vá, pô! Tá? Eu não quero saber! Agora tu vem com o negócio de bumbum na nuca. Tá achando que é a Graciane? A palhaça... Esse pote não vai sair daqui! Sem esse pote sair daqui! Vai quebrar, mãe! A tua cabeça vai desconectar do teu corpo! Vai ser só o cão andando assim... É, mas ela que tá drogada! Ai, vou dar mais uma malhada. Vou me garantindo os quatro apoios. Tu gosta, né, de garantindo os quatro apoios, né? De quatro é a posição que tu mais gosta, né? Que bobagem! Para, que já te farei que ficar de quatro vicia, hein? Para com isso! O que que tá acontecendo? Por favor! Tô bolada já com o British! Que ela gastou todas as economias dela com aquela vagabunda da Sueli! Ô, mãe! Não bola com o British! Não esquece o British! Sabe por quê? O mais importante... Foca aqui, ó! No meu bumbum que vai ser um sucesso! Tá certíssima! Que agora, pra mim, Sarah Jane é a galinha dos ovos de ouro! Não! A parte da galinha todo mundo já sabia! Ovos de ouro que pra mim é uma novidade! Me conta! Não, porque eu não quis sair naquela hora! Então pede alguém pra te explicar! Não vou te explicar! Grossa senhora! Fala pra mim, Sarah Jane! Me conta! Eu não sou a galinha? Sim! Não, mas eu vou contar! Olha aqui, sabe? A Pedrita vai fazer um clipe aqui na comunidade e tá escolhendo o quê? O bumbum mais lindo! E adivinha quem vai ser? Quem? Fala com ele! Mentira! Ai, não precisa! Bufou! Gente! Parece destino, Sarah Jane! Eu acabei de bolar uma série bumbum de ouro! Não, ainda mais matadora! Bora malhar! Ai, não sei! Não sei, Michael! Como eu não sei? Para, hein? Para! Tem que ser humilde, hein? Humildade, hein? Eu tinha uma bunda igual a tua! Tinha? Focadinho, espirro caiu! Olha aqui, não é nada disso, tá? Eu tô assim, eu tô pensando no futuro! Eu tô pensando no melhor pra mim, mamãe! Inclusive, quantos seguidores você tem, mamãe? O que é isso, Sarah Jane? O que é isso? Vai dar uma de estrela pra cima de mim? É! Eu que já te vi chegando da night toda descabelada! Bafo de cana, sapato na mão! Pelo amor de Deus, Sarah Jane! É justamente isso! Todo grande artista tem o quê? O passado o quê? Podre! Isso faz parte! Relaxa! Ô, mãe! Eu tô do teu lado! Você tá vendo como a Sarah Jane tá, mãe? Ela nem ficou famosa, já tá toda escrota comigo! Tá me descartando como se eu fosse um cílio postiço! Eu tô sendo chocado fora, sem utilidade! Calma, filho! Calma, meu unicórnio! Ficou nação! Tá cansado de saber que o Marco é sensível como roupa branca! Se der mole, ele não dá pinta, dá mancha! Para! Olha, eu vou te falar, esse glúteo aí tem trabalho meu, viu? Eu sou engenheiro dessa obra! Que isso? A Lúcia Costa aqui, a engenheira sou eu, amor! Quem fez isso daqui, só eu sei! O esforço que foi essa menina pra sair! Ponto! Ponto! Ficou de ouvir essa história! É emocionante! Eu estava em Itapuã, Salvador, Pará! Pará não, Pará! Pará do Estado! Estava eu lá, nove meses, tava com barrigão, e da Neite queria subir um coqueiro! Tava fazendo crossfit! Aí eu tô aqui assim, fui subindo e acocorando! Aí eu senti o negócio escorrendo! Eu falei, meu Deus! Era eu? A bolsa estourou! Era? Era um coqueiro! No que eu relaxei, eu vi caindo um negócio! Catei aqui assim! Pensei que era tua cabeça na dela, a bunda! Eu tô apaixonando agora, sei por quê! Triplicou meu número de seguidores, meu amor! Agora eu sou super famosa! Ai, não, faz uma história! Faço! Eu faço! Arromba a graça real! Francamente, até você, hein, mami! Eu tô passada com vocês duas! Vai, revoltada! Ai, que horas que vai acabar essa palhaçada aí, Mocir? Sueli? Hã? O bolão está bombando, cara! Eu fiz uma aposta pesada na sala de ano! E se eu ganhar, eu vou te dar uma comissão muito boa! Tá rolando festinha aqui na bodega, é? Quem deram! Moacir que inventou aí um bolão de piriguete! Piriguete? Então por que você não participa, Sueli? Tá preenchendo todos os requisitos! Preenchia? Que agora eu sou mulher séria, eu sou mulher casada! Sei, casada com Jesus, né? Porque tá vestida feita uma freira! Não, eu sei, não tô podendo abusar! Canário ciumento! Mas não tem jeito! Minha bunda aparece até usando burka! Ai, pelo amor de Deus, que preguiça desse assunto! Não, só podia ser Brasil mesmo, né? Só se fala em bunda! Ué, você quer falar em quê? Futebol? Ui, tá amarrado! Futebol? Futebol? Alguém falou em futebol aqui? Não, não, é em bunda mesmo, é em bunda mesmo! É pra escolha do melhor bubum mais bonito aqui da comunidade pro show da Pedrita! Ah, não, tô fora, tô fora! Sara Jane me esdobou, agora é que você vire sozinha! Ué, mas você vai participar do bolão, não vai? Vai participar! Antes de apostar, eu tenho que dar uma checada nas minhas fontes, tá? Eu não sou homem de perder dinheiro não, tá? Tchau, moça! Mas tu não vai perder! Não vou, moça! É muito dinheiro! Vou checar minhas fontes, moça! Sueli! Que? Minha mãe ficou possessa com você que andou vendendo os cosméticos aí pra Britney, né? Olha aqui, Mike, eu gosto muito de você! Você é simpática, entendeu? Amiga! Sim! Mas eu não devolvo dinheiro e nem aceito mercadoria de volta! Pensa, boba! Não é nada disso, não! Eu tô pensando em comprar também! Ah, é? Só de birraça! Pois eu... O que que você tem? Lançamento! Aqui! Bumbum na nuca! Aqui, como é que fica, rapaz? Gente, na nuca mesmo! Eu vou querer, eu vou querer esse! Então, passa esse, esse é ótimo! Quando eu tinha 18 anos, apareceu uma pinta aqui no meu grúcio, então eu posso dizer que eu sou a primeira galinha pintadinha! Corta! 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 Sabe por quê? Tá demorando muito! Tá mais longa do que a história da humanidade! Me dá aqui! O foco sou eu, mamãe! Ih, ainda falta uma copa pra chegar em você! Uma copa? Quatro anos! É! Ô mãe, eu tava pensando assim... Será que meu cachê vai ser cachê alto? Um cachê... Sim, eu tenho um bom tino pra fazer negociação de cachê, vou negociar um cachê tipo Neymar Ah, não! Neymar não quero! Não quero! Quero uma coisa meio Cristiano Ronaldo! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A minha bunda tá coçando! Pelo amor de Deus, Sara, me ajudem! Que que eu... Ah, tá? Que isso? As fugas confundiram a Brite com o Chihuahua! Não, mãe! É pior! A etiqueta tá queimando! Deixa eu ver! Ai! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus! Tua bunda tá toda vermelha, Brite! Olha esse casabunda com a cara da um babuíno! Calma aí, Brite! O quê? Tu vai me ter que... Tu usou o creme da Sueli? Brite, você usou o creme da Sueli, Brite, um... Brite, dois... Dois pontos e tinta... Eu usei, mãe! Cadê que eu queria ficar com o bumbu perfeito! Filha, te fala uma coisa... Mamãe não te cedeu o gênio da coisa do gruxo, então... Mas você tem os outros atributos! É! Ela tem? Quais? São dois... Dois... Não tô com nenhum na minha cabeça que me dura dois... É... Agora não tá vindo! O mais importante é que você é ser humano! Vamos lá pra dentro, tá? A gente vai fazer um banho de assento pra tu, lá na banheira de duromassagem... Vou botar um gelo... Eu boto um pouco de hortelã pra dar uma refrescada... E aí eu faço uma coisa... Vai, coça! O creme entrou, tá coçando lá dentro! Fácil!